Eu tenho planos e surpresas pra você Nada, mas nada poderá nos deter Eu trabalhei depois de muito planejar E até pus o Kristoff e os Venn pra se lavar Ninguém vai conseguir me parar É esse o meu papel No seu aniversário te dar Também o sol, a lua e todo o céu Um dia perfeito feito pra você Um dia pra decolar e festejar pra valer Por tudo que você passou vou te oferecer Um dia perfeito feito pra você Atchim! Atchim! Cuidado, Elsa! Eu tô bem! Atchim!